MÚSICA 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 Ora então, bom dia. Bom dia. Deixa os documentos de identificação, por favor. Então mas porquê? Porque a autoridade lhe está a pedir os documentos de identificação, cidadão. MÚSICA MÚSICA São Carlos Costa? O que é que o senhor esta aqui a fazer? De fazer nada. Nada? Alme coisa, o Senhor deve marcar tudo aqui. Sérgio, não estou a fazer nada, estou... Sentei-me aqui, não estou a fazer nada, sei lá! Não estou a fazer nada. Estou-ognos, estou a pensar na vida. Estou a refletir, sei lá. Desculpa, o senhor disse... Está a refletir. Sim... Estou a refletir nas coisas. A refletir com os centos do T. Com o quê? Centos do T. Com os centos do T? Sim, sim, ainda deve ser, não é? Sim, com os centos do T. O Sr. Carlos Costa já vai ter que vos acompanhar até à esquadra por uso indivíduo do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990. Mas, cara, mas isto não é correto. Isto não é correto, pá. Não é correto? O senhor disse correto com os centos do T outra vez? Sim, não é. Nas nossas bolas. Não é correto. Tenho a opção de mudar, opção ou opção, se calhar. Não é a opção que se diz. A opção, não é a opção, se calhar. Não, a opção é a minha prima que vive no Egipto. Egipto! Egipto nos egístios. Vivem os egístios no Egipto. No Egito é que vivem os egístios. Eu penso logo em Egito. Eu penso logo em Egito. Realmente é um fato. Não, é um blazer. Está ótimo, ótimo! Boa tarde, Sr. Condutor. Vou puxar os documentos, por favor. O senhor sabe para quê que serve o pisca? Sim, é para avisar que vou mudar a direção. Esquerda, direita, separo... Direção com C e C de cedilha? Não, não, não. Agora é só com um C. Cedilha. Só usa um C. Muito bem, muito bem. Parece que está tudo em ordem. Era só? Ok. Pode seguir a viagem, por favor. Obrigado. Bom fim de semana. Alto. O senhor disse bom fim de semana com hífenes? Acho que sim. Aporta-se do carro, por favor. Duarte, para fora, para fora. Desculpe. Para fora. Eu disse que é bom fim de semana. Mas não sei, mas não sei, mas não sei. Mas está passado com dois S ou quê? O senhor tem o direito de permanecer em silêncio, a não ser que utilize a supressão das consoantes em IP. Supressão das consoantes? Não, não sei lá. Espera lá. Vamos lá pensar claro. Você não está a fazer sentido nenhum. Não pensa claro. Ah! Com o H. Ah! Com o H. Com o H. Pronto. Agora calou. Não é com o H. É com o H. Ah! Quem para o Benfica, ninguém para o Benfica. Eu, 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 eu. Cala-se. 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 Está claro pelas quando essas você de novo muitas vezes! Muito bem, ninguém para! É ninguém para o Benfica! A loja rata roja! Ninguém para o Benfica! Irm settings! Ninguém para o Benfica! Nós estaremos ao gerente de chuva do Governo. Cons forgiven Jeans dehar therapist, said ja xyl procedure de loop. Olá, senhora milho dos campes! Rm skillet should be opened by mig! Mod enough! P 아니면 player zoned guy! Tá вот immer!? Am lese para-me de chininho! Podcast group! Plens sin agresuum! Ora então, bom dia. Bom dia. Os seus documentos de identificação, por favor. Então, mas porquê? Porque a autoridade lhe está a pedir os documentos de identificação, cidadão. Sr. Carlos Costa, o que é que você está aqui a fazer? Fazer nada. Nada. Alguma coisa o senhor deve estar aqui a fazer. Sr. Jean, não estou a fazer nada, então. Sentei-me aqui, não estou a fazer nada, sei lá. Não estou a fazer nada. Olha, estou a pensar na vida, estou a refletir, sei lá. Desculpe, o senhor disse, está a refletir. Sim, estou a refletir umas coisas. A refletir com centos do T. Com o quê? Centos do T. Com centos do T, sim, sim. Ainda deve ser, não é? Sim, com centos do T. Sr. Carlos Costa, o senhor vai ter que vos acompanhar até à esquadra por uso indivíduo do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990. Ah, o caralho! Pai, mas isto não é correto. Isto não é correto, pá. Não é correto? O senhor disse correto com centos do T outra vez? Sim, não é? Nas nossas balas. Tenho a opção de mudar, opção ou opção, se calhar, opção que se diz, opção, opção, não é opção, se calhar, opção é a minha prima que vive no Egipto. Egipto, Egipto nos egícios, vivem os egícios no Egipto. É, ou no Egito é que vivem os egícios. Eu penso logo em Egito. Eu penso logo em Egito. Realmente é um fato. Não é um blazer. Está ótimo, ótimo! Boa tarde, senhor condutor. Puxa os documentos, por favor. O senhor sabe para que é que serve o pisca? Sim, é para avisar que vou mudar a direção, esquerda, direita, separo. Direção com C e C de cedilha? Não, não, não. O senhor guarda-vara é só com um C, de cedilha. Só usa um C. Muito bem, muito bem. Parece que está tudo em ordem. Era só? Ok. Pode seguir viagem, por favor? Obrigado, bom fim de semana. Alto. O senhor disse, bom fim de semana com hífans? Acho que sim. Aporta-se a sair do carro, por favor. Duarte, para fora, para fora. Desculpe. Para fora. Eu deixei bom fim de semana. Vamos de cima do C de. Vamos de cima do C de. Mas está passado com dois S ou o quê? O senhor tem o direito de permanecer em silêncio, a não ser que utilize a supressão das consoantes em pé. Supressão das consoantes? Não, eu sei lá, espera lá. Vamos lá pensar claro, que isso não está a fazer sentido nenhum. Não pensa claro, mas não está calor. Ah, ah, com o H. Ah, com o H. Com o H, com o H. Pronto, agora é calor. Não é com o H. É H muito. Ah, ah, ah. Ninguém para. Ninguém para. Pega. 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 Lá para fora. Lá para fora. Lá para fora. Lá para fora. Muito bem. Ninguém para. É ninguém para. É melhor já de nós. Ninguém para. E me desculpe pelo incômodo. Sra. Jentão, tinhamos avisado. Ninguém para. Bem fica. Ninguém para. Bem fica. Ninguém para. Bem fica.